Estamos de volta com a Atitude BR. Quem vem agora falar conosco sobre o tema de hoje e os cases apresentados é o Marcelo Aydar, professor da FGV. Marcelo, qual a importância do empreendedor conhecer as necessidades e os desejos dos seus clientes? Olha, Tiago, isso tem uma importância enorme no sucesso do empreendedor. Uma vez que ele conheça bem aquilo que o cliente está querendo, as necessidades, mesmo que sem uma pesquisa formal, porque é o empreendedor que está iniciando, que tem um negócio menor, a pesquisa ele faz diretamente no dia a dia com o cliente, a conversa com o cliente é uma pesquisa, o bate-papo, mesmo uma observação que ele está tendo do cliente dele, ele está identificando necessidades do cliente. Então, isso acaba tendo um impacto tremendo, no sentido que ele pode criar novos produtos, modificar os produtos existentes, fazer ajustes pequenos no negócio, mas que só aquilo fideliza o cliente, atrair novos clientes, porque a gente sabe que nesse mercado de serviços, o boca a boca é muito importante. pegar os dois exemplos, da Vanessa Guimarães e da Milena, os dois casos, boca a boca, tem uma enorme importância. Então, um vai contando para o outro, o melhor marketing, quando você realmente consegue alcançar a necessidade do seu cliente, às vezes, esse pequeno esforço que você faz, vale mais do que muita propaganda paga por aí. Em ambos os casos, também, a gente percebe uma coisa interessante. O serviço que elas oferecem para o cliente é bastante diferenciado. Essa diferenciação no ambiente, nos produtos, vem muito por conta dessa identificação de quem é esse público, de quem é o público mais exigente e tal. Então, isso reforça a importância de você estar o tempo todo antenado para identificar essas modificações nos gostos e nos comportamentos do consumidor, do cliente. Pois é, é extremamente importante ouvir o cliente, estar em contato com ele no dia a dia para perceber as suas necessidades, o seu comportamento e o segredo do sucesso de uma empresa passe efetivamente por aí. É isso que gera o boca a boca, tão importante para alavancar qualquer negócio. Olá, tudo bem? Tudo bom. Olá, tudo bem? Tudo bem? Vanessa, Milena, obrigado por vocês terem vindo aqui no programa. Obrigada, gente, que agradece, é um prazer. E, Vanessa e Milena, quando que vocês perceberam ou se deram conta de quem era o cliente de vocês? Porque tem muito isso, né? Quem que é o meu cliente, de que classe que ele pertence, qual o perfil dele? Quando é que vocês pararam para pensar e falar assim, bom, esse é o cliente, eu preciso focar, começar a focar o produto para esse público? Não sei se a gente parou para pensar ou se ele caiu na nossa mão, né? Eu acho que o caminho foi meio inverso, não sei exatamente para a Vanessa, mas eu acho que eu comecei a fazer uma atividade e quem começou a me procurar foi um público A e B. Então, na verdade, não fui eu que escolhi, eu acabei sendo escolhida por ele e me adaptei trabalhando com ele. Aí você começou a se adaptar. E escolhi, me adaptei bem com esse público e escolhi continuar atendendo esse tipo de público, que era um público que estava carente dentro do meu segmento, era um público que não estava acostumado a dançar e estava descobrindo a dança naquele momento. Então, para mim, foi meio inverso, acho que para a Vanessa também, né? Na realidade, eu nunca parei para pensar nisso, sabe? Você tem razão. Meio que caiu no meu colo esse cliente, esse nicho, esse nível. Você não definiu no plano de negócio quem era o cliente que você queria chegar, ele chegou. E ele foi vindo de uma forma, de um cliente muito especial e eu fui trabalhando esse cliente especial e fui mantendo ele. Como é que vocês fazem para, depois de algum tempo, continuar se mantendo antenada no que o cliente está te pedindo? O que ele quer? Como é que vocês fazem isso? É, o que eu sinto com o meu produto é assim, eu tenho que estar inovando mesmo. O mercado de bebê, ele se mantém sempre no mesmo estilo. Então, o rosa para a menina, o azul para o menino. Então, assim, eu senti que eu tenho que vir com inovação mesmo, sabe? Mudando a cara da loja. Porque os clientes pedem isso. Pedem isso, sabe? Trazendo coisas mais modernas, mudando mesmo. Porque o bebê não precisa, sabe, ser tudo rosa e azul. Sim. Eu trabalho com um público que é muito legal, um público, assim, bastante esclarecido. E eles efetivamente pedem aquilo que eles querem. Sem o menor constrangimento, não é na caixinha de sugestões, não. Eles chegam para você e dizem, então, a gente estava querendo ir para Buenos Aires, fazer um curso de tango, vamos. E Milena, como é que está agora o próximo desafio da tua empresa? Como é que está a sua empresa nesse momento que vocês estão olhando para frente? Estou entrando num passo novo, estou entrando com uma sociedade nova, na ideia de crescer. Porque essa coisa de administrar e dar aula e fazer todas as partes da empresa começou a ficar um pouco complicado. E a ideia é ampliar. E você, Vanessa? Então, na realidade, eu estou curtindo os investimentos que nós fizemos de um ano e meio para cá, que foi a abertura de uma nova loja no shopping. E também é uma grande reforma que eu fiz na loja principal da Vila Olímpia. Vocês não param, né? É sempre um desafio novo, sempre um desafio novo. Sobrou um tempinho e colocou um novo desafio. Eu adoro uma reforminha, sabe? Já reformei cinco, seis vezes. Eu estou fugindo de reforma. Cada vez que alguém me fala, precisa pintar aquela parede, eu falo, eu não quero nem mais. Bota um quadro. Gente, quero agradecer bastante a presença de vocês. Gostei bastante desse nosso bate-papo, viu? Obrigada. Adoramos também. E que feliz coincidência da gente se conhecer. Ah, legal. Muito bom. Foi ótimo. Olha, se existe uma conclusão a que podemos chegar no programa de hoje, é que mais do que a cara do dono, a empresa deve ter a cara do cliente. Mesmo que no início seja a empresa que atrai o cliente, depois isso se inverte. É o cliente que passa a determinar os rumos da sua empresa. E para isso, é fundamental que você se mantenha atento, de olho vivo no cliente e no seu comportamento. E na próxima semana, nós vamos falar de um momento crucial para qualquer empresa, a contratação de funcionários. E se você quiser acessar o site do programa e assistir os outros depoimentos, ou receber dicas de empreendedorismo, ou participar da nossa comunidade, acesse atitudebr.com. Ou se você quiser falar comigo e mandar alguma dúvida, é só escrever no contato, arroba atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar, e eu espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Pyrion e Sebrae